Canal Rian Mix C10, a referência em CDs ao vivo no baralho. Jem Magalha Barreto, a DJ do Rock Sem Fim. Isso, vamos nessa, pra passar um som bacana. Hoje, aqui no nosso Bar da Iris, aqui em Oteiro, e a gente chega pra fazer o nosso Rock Sem Fim. O bagulho vai começar! Vai, menina, DJ! Chegamos, hein! De Manzinho! Brotou no Rock Sem Fim Gera, Mayara vai tocar Pra galera, mas bota, bota tu Passando o som! Brotou no Rock Sem Fim Brotou no Rock Sem Fim Caiu no teu papo aqui Gera, caiu o bagulho, fui A vera, mas bota, bota tu Brotou no Rock Sem Fim Soca, bota tu Pra começar! Eu desci de novo Aí cê gosta O bagulho vai começar, hein, Neidão? Bora testar o grave agora, já! Bota no Caracaná Pimpoc Bota no Caracaná Pimpoc De Monsignor, pegando o clima 11 no Badaíris Vamos começar a esquentar esse bagulho, hein? Se você já não gosta, é assim, ó Olha as minhas gêmeas aí, ó Vai, Alvinha! Vai, Alvinha! Boa nossa festa LGBT Em plenas férias Pra dar o pontapé inicial Do mês de julho A Rui Vinha faz gostoso Tá no circuito com a gente, pode crer? Gente, diferente, amor! Parecia tempestade Tanto raio que brotou Parecia tempestade Tanto raio que brotou Soca cocarina Vai começar! Soca cocarina E a Miguelane, um beijo pra você! Alô, Elane! Um abraço! Um abraço! Já! E a mulher que tá solteira vai no chão agora! Quem se separou recentemente Só pra curtir o mês de julho Solteira Sem compromisso com ninguém Só quer beijar na boca E vai dançando e vai doidando Que a Maiara vai tocando a se beber Essa é a tropa do tubarão Vem com a tropa do tubarão Vem! Vem, 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 vem Vem, vem, vem E... Tubarão Vem com a tropa do tubarão Tubarão Vem com a tropa do tubarão Tubarão E vai doidando E vai dançando Vai pegar uma, duas vezes E a novinha já... Bora, Daniel! Pega uma, duas vezes E a novinha já... Agora, bora! Fala que tá apaixonada Já tá dizendo que ama Só pra te mostrar que a Maiara É boa de c... Mentira É boa de c... Maiara É boa de c... Só pra te mostrar que a Maiara Isso! Só pra te mostrar que a Maiara Olha pra tua amiga agora E fala assim pra ela O bagulho tá doidão, hein? O barão vai te pegar O barão vai te pegar Arruma tua cama Bora, Iris! É o bar da Iris, hein? O teiro, minha gente! Na hora do amor Eu incorporo a bailarina Vou de cabeça pra baixo Cadeça pra baixo Que a bunda pra cima Fica do de cabeça pra baixo Chama que ela vem! Eu vou na feita Na feita Cinco minutinhos Mano a mano Tete a tete Em cima de tudo Embaixo de nele Bora amanhecer hoje, Iris! Me leva pro teu barraco Todo mundo no na praia mostrar Sacutá, 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 sacutá E toma, toma, toma! Ela vem daquele jeito Querendo confiar Ela tá aqui com o pica-paca E quer aprontar comigo Na casinha da árvore Que vai acontecer Eu quero ver Eu quero ver Eu quero ver De fazer De fazer Ela Na casinha da árvore Que vai acontecer E vai sentando e rebolando Pra enlouquecer Dentro da evoca e parada Tocando os cobaias Beats jogando na cara Na mirada o flash da fama Nós mete em marcha Se faz, nós se tromba Nas melhores e voada E tu Olha os pitbulls sem coleira ali, ó É, meu irmão Só se faz de santa Mas os safados Só se faz de santa Esse dia é muito perigoso Tocando os cobaias Beats jogando Na mirada o flash da fama Nós mais mais Se faz, nós se tromba Nas melhores e voada Fazer o seguinte Faz história Bota no minhão Bota no minhão Quem se separou recentemente Joga a mãozinha pra cima aí Quem não quer nunca mais compromisso com ninguém Joga a mãozinha pra cima também Mas só que o problema Tu tem uma ex Tu tem um ex Tu pode até dizer que não gosta mais Mas no fundo, no fundo Tu ainda tem aquele amorzinho Aquela vontade de dormir de consina E quando essa pessoa aparece no rock que tu tá Tu vai lembrar E vai falar mais ou menos assim, ó Se mexeu com seu passado Ele mexe com você Mexeu com seu passado Ele mexe Ex é ex Ex é ex Tem que mandar se fuder Ex é ex Tem que mandar se fuder Ex é ex Tem que mandar se fuder Mexeu com seu passado Depois que é dormir de consina Mexeu com seu passado Ele mexe com você Ex é ex Ex é ex Endoidão Já deu meia-noite, eu só quero curtir Mas eu sou casado, minha mente fica assim Putaria não, putaria sim, putaria não, putaria sim, putaria não Se tanto fuma, maconha, eu vou falar pra vocês Me deu uma aminéia, esqueci que eu tinha uma E Que ex? Que ex? Que ex? Que ex? E que se foda a porra toda, eu vou tacar em toda a música E que se foda a porra toda, eu vou tacar em toda a música Hoje o rock é sem fim na ira Caraca, se foda a porra toda, eu vou tacar em toda a música Vem, minha legenda Você é pra frente, pra frente, não brilho, cabeça deriva Toma, toma E toma, toma Você é pra frente, pra frente, não brilho, cabeça deriva E na contagem, um, dois, três, já Mas vem me toma, toma Vai me toma, toma Vem me toma, toma Mas vem me toma, toma E vai me toma, toma Vem me toma, toma Toma, toma, toma Toma, toma 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 Faz o seguinte agora Pit-coe 행éo dela Vai, pit-pung ar vado Vai, pit-pung ar vado Pit-pung ar vado Pit-pung ar vado Pit-pung ar vado O bagulho já começou a enoidar Vai pitbull, raivado Para a revilha Assim, bebê Tá me chamando de professor Sabe que na cama eu sou perverso Às vezes só quero um beijinho Na molha só quero sexo Te pego com muito prazer Nessa linda de você ganhar, eu quero Sabe que o cunho é perverso 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 Você fica toda sonhante E deixa, deixa Me deixa E vai doidando Toca-o Eu adoro quando ela mete o louco Eu adoro quando ela Olha pra ela e diz Mete seu cachorro Mete, mete, mete Pete, mete é só Mete, 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 mete é só Vindo aí, noaa Oi! O pitbull de mete Hoje ele tá off Maiara É ela mesmo, é E aí Alice Hoje a mãe tá onde, Alice? Meu Deus do céu Quem toca, amor? Maiara Quando eu te encontrar Nessa sequência de Lovezinho Só no Lovezinho Diz aí É sensacional Maiara Barreto tocando é fora do normal Com ela o rock não tem fim No rock da princesa ela fica maluca Olha só como ela vem, minha gente Maiara Barreto Do rock sem fim Tá detonando Chega pra cá, meu bem E vem sentando pra Maiara Vai Isso é problema Calma, bebê Tô só de cá Só de boa Posturado e calmo Observando tudo Com o meu copão na mão O grave tá batendo Tem rabê Tá balançando Tem maloca de quebrada Então pega a visão Por mais que ela demole Mas respeita a minha Respeita a minha Exatamente que o não é não Revinha na favela É sempre suave Tem bebida A vontade E muita diversão Porque o grave tá batendo E tá balançando O couro tá comendo, mãe E o pau tá quebrado E a novinha vai no chão Vai no chão, bebê Vai no chão, bebê Vai no chão, bebê Vai no chão, bebê É mais uma do GG Vai no chão, bebê Vai no chão, bebê Vai no chão, bebê Vai no chão, bebê Ai, mãe Está aqui por trás A Jaque é a Jaque, amor Swing não Além Além Tô só de casa Só de boa postura Ali calmo Observando tudo Com meu copo na mão O grave tá batendo Derramei Tá balançando A Jaque A mãe tá on A Jaque é A moleca doida Energizada Balança O couro tá comendo O bicho tá pegando Tá com o cachorro, safado Agora eu no prédio, sou feio Já foi certo, agora Agora eu tô errado Fala isso porque eu te larguei Tá assim porque tá boladona Terminei com ela Tô solteiro, não tenho mais dona BAM Só pra com ela Tá assim porque tá boladona Terminei com ela Tô solteiro, não tenho mais dona Maiara Vou voltar pra favela Agora eu gasto Safado Agora eu tô frio, safado Agora eu tô frio, safado Bairro e clara Fala isso porque o bagulho tá legal Tá assim porque eu tô boladona Tá Terminei com ela Solteiro, não tenho mais dona Bora minhas gêmeas Vou voltar pra favela Só metade hoje Porra Toda vez essa história Solteiro, não tenho mais dona Só na minha vez Vem Eu tô solteiro, eu tô de rock Agora ninguém me segura Que agora ninguém Quem tá solteiro, joga a mãozinha lá em cima aí Que agora ninguém me segura Proteino rock sem fim E agora ninguém me segura Ninguém, ninguém me segura Ninguém segura a mina hoje Maiara Barreto, pega a visão Maiara Barreto, pega a visão É só cachaça rock puta Cachaça rock puta Cachaça rock puta É só cachaça É só cachaça rock puta Cachaça rock puta Cachaça rock Rock sem fim É só cachaça Diz aí amor E de Maiara já falou que hoje vai ser uma loucura Esse é o rock sem fim Então atura ou surta Então atura ou surta Maiara Barreto, pega a visão É só cachaça rock puta É só cachaça É só cachaça rock É rock sem fim na íris Eu queria ser uma abelha Pra pousar na tua E toma E toma Toma, gente E carinha de santa Mas de santa Não tem nada Viciada em peru Eu conheço pela cara O bagulho é louco Alice Ensina como é que faz Agora Mais uma pedrada Pelo pila Mulher tiktok Uma pedrada Eu fiz pra ela Que é viciada em peru Vai beber Essa eu fiz pra ela Que é viciada em peru Piranha Viciada em peru Piranha Viciada em peru Eu vou botar na tua boca Na tcheca Vai botando de mão Se nasce mesmo Piranha Viciada Que que ela é, amor? Piranha Viciada em peru Mas é o seguinte, Iris Alô, Elane Voltei, caralho Muito, muito bom dia, meu pão Aqui no baile do Egito E hoje? O mano vai te devorar Como é que é? O mano vai te devorar Bota o fé Ela jogou o rabão lá na selva Se lambuzou com o pote de mel Amassou tudo na tropa do homem E no reverso ela sentou Daquele pique, hein? Ela jogou o rabão lá na selva Se lambuzou com o pote de mel Amassou tudo na tropa do homem E no reverso ela sentou Ela jogou o rabão lá na selva Se lambuzou com o pote de mel Amassou tudo na tropa do homem E no reverso ela sentou Toma, 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 toma Toma a Dimansini, vai no chão, vai no chão Toma, 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 toma Toma, 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 toma Alguém quer julgar, toma, toma, toma A DJ do rock sem fim Vai, 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 vai Dimansini, toma Dimansini, toma Toma, toma, toma Toma, toma 3, 2, 1, já É o rock sem fim Bora Guga DJ Quem mandou se apaixonar pela Mayara DJ Quem mandou se apaixonar pela Mayara DJ Tu empinou e ela... Sal E ela... Sal E doidou E doidou E doidou E doidou E doidou Quem tá do seu lado Cabaré Cabaré É o melhor lugar pra se apanhar da tua mulher E vai doidou E doidou Cabaré É o melhor lugar pra esquecer sua ex-mulé É o melhor lugar... É o melhor lugar... Chama que ela vem Vem, minha princesa Vem, minha princesa Chama aquela, vem Se preparar As voigadeiras não dão pra encarar Bota o Ranh luçam, pro caranguei Bota oических novos gera As voigadeiras não dão pra encarar As voigadeiras não dão pra encarar Bota o different world on катaranguei O rock não para, vó! Meu beijo vai te viciar A minha pegada vai fazer você calmar Debaixo do meu chapéu não vai mais sair Eu sou o combo perfeito pra iludir Alô, Vitóti, multimarcas! Esqueça, mano! Esquece que a mamãe tá estourada Me vai dançando e vai mexendo os irmãos e lhe o vem A mamãe tá estourada Esqueça tudo Esqueça que a mamãe tá estourada A mãe dá onda Ou sem romance, sem estresse Quanto mais cês falam dela, mais a bunda dela Cresce, cresce, cresce E as contas tá tudo Esquece que a mamãe tá estourada Vai começar a sequência da sarra 意ete Mancílio Sarra de Mancílio Sarra de Mancílio Vasco de Mancílio 3, 2, 1 Sino magrinha, eu me amarro no pique Que eu faço mal Naquele pique Magrinha gostosa Direta foda No pique, no pique A moleca doida energizada Jorna lá pra cima e vem Mas ela quer os envolvendo, ela quer dar pra bandido, ela quer o seu goceco, ela quer o seu goceco De trinta e oito carregado, torrando um baseado, trafica da boca que faz um peito bolado De trinta e oito, parece que tá de ressaca né mano Trafica da boca que faz um baseado, trafica da boca que faz um baseado Chama! Uma e meia, duas horas, ela chama suas amiguinhas, já querendo putaria, porque a Maiara chegou Porque a Maiara chegou DJ Maiara chegou! É pra Maiara chegou É pra Maiara Diz amor! Tu veio porque quis, ninguém te forçou Tu veio porque quis, ninguém te forçou Tu tá na treta de abate E vem na tropa do robô Tanta tropa do robô Tanta tropa do robô Tanta tropa do robô Tanta tropa do robô Uma e meia, duas horas, ela sobe a rua da mina, já querendo putaria, putaria, putaria É putaria no badaís, minha DJ! Eu rezo por você que não pode postar Uma foto com um amante se não vai babar E se alguém descobrir aquele caso lá Que só dia de semana vem te visitar A Maiara Você vive querendo o que não pode ter Agora Os vão destrói uma família pra agradar você Aqui E de uma vez por todas tentar entender Zero um sempre Segurou, 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 segurou Essa música aí Você vai cantar pra aquela tua ex-amiga Aquela que tu levava pra dentro da tua casa Tu bancava ela no rock Tu emprestava tuas roupas pra ela E toda vez que tu pedia de volta as roupas Ela sempre dizia Depois estudou, amiga Aí tu abriu os stories dela Tava lá Vestida e trajada com teus looks Trinta dias depois Ela posta uma foto no Facebook Com uma seguinte legenda Meu presente de Deus Sabe quem era o presente de Deus? Era o bofe da amiga dela que ela roubou também Porque ela é desguiada Aí tu lembra dela e canta bem alto assim Então para de falar que ele é seu Marido dos outros não é presente de Deus Estava sentando no macho da tua amiga E tu vai tomar um pau Para de falar que ele é seu Marido dos outros não é presente de Deus E ela é desguiada Estava sentando no macho da tua amiga E tu vai tomar um pau Fica, dar um rola Eu vou te apresentar o melhor baile do Rio de Janeiro Tu já sabe qual é O complexo da pé é o verdadeiro puteiro E bora, bora Vamos pra gaiola Que tá tudo bom Mayara Vem com a DJ Mayara Só o grito das virgens Agora Quem tá com o copo Levanta o copo aí Levanta o copo aí Levanta o copo aí Joga pra cima aí A tua latinha de cerveja Levanta o copo aí Garrafa de uísque Aquele vinho gostoso Levanta o copo aí Levanta o copo Joga tudo pra cima Levanta o copo aí Levanta o copo aí Pra ficar mais bonita ainda Levanta o copo aí Aponta pra tua amiga e diz Safada Que dá pra mim ser amiga da minha O que que ela é? Oi, safada Que dá pra mim ser amiga da minha É assim, gente Ali, 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 ali Sempre lotado Todo sabadão eu tenho que partir E os amigos Profissão perigo De glock na sinto e de mer assim Eu vou pro baile da Gaió Na intenção de fuder Te vendo no baile já chego saindo Do jeito que você gosta Só quem não tem hora pra chegar em casa Joga pra cima aí Toma, 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 toma E eu quero ouvir, eu quero ouvir, eu quero ouvir Nós bota elas pra mamar Nós é ruim não marca a toca Depois chega o emocionado E pede pra beijar na boca Depois quer contar vantagem Falando que é o pegador Ai, ai, eu vou ter que zoar Tu beijou depois que ela mamou Ai, ai, eu vou ter que zoar Aponta pra tua amiga e diz E ai, 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 eu vou ter que zoar Por que ela ficar E ai, eu vou ter que zoar Forgam a minha E ai, eu vou ter que zoa E ai, eu vou ter messing E as suas amigas putiane O bagulho tá doido Essas malandras Assanhadinhas Que só quebrau, só quebrau Vem pra favela Fica doidinha Então vem sentando aqui Essas malandras Assanhadinhas Só quebrau, só quebrau Vem pra favela Fica doidinha Água, caralho Então vem sentando aqui Pensa que cachaça é água, é? Senta aqui, senta aqui Senta aqui, senta aqui Vai, senta aqui, senta aqui Senta aqui, senta aqui Chimocino, joga aí! Bota o bloco pro alto Vamos beber Nós vamos curtir a vida Vamos beber Eu tô cheio de dinheiro Vamos beber Joga tudo pra cima, bebê! Bota o bloco pro alto Vamos beber Nós vamos curtir a... Nunca mais eu bebo Vamos beber Eu tô cheio de dinheiro Vamos beber Maiara Estou nessa champanhe Que elas ficam loucas Começa a revolar Com o dedinho na boca Quem tá champada aí? Então levanta a mão Vem que tá tudo liberado E eu tô de passão Empina aí novinha É mole, vem quicando Vem tipo o Ronaldinho Quero te ver Só em filme A noite já é nossa Vem que hoje é funk nejo A loucação traz a bebida Que eu tô com o dinheiro Bota o bloco pro alto Vamos beber Deixa na batida Isso Deixa na batida O bagulho tá bacana O bagulho tá bonito Hoje Reabertura Do nosso Badaíris Meu amor Desejo a vocês Todo sucesso do mundo Até porque Vocês merecem mesmo Essa renauguração bonita Do nosso Badaíris Começando O nosso verão 2023 E a Maiara Glass Você chega pra fazer Uma onda bacana Desejo a todas As inimigas Vida longa Pra que elas vejam Cada dia Mais nossa vitória Bateu de frente Eu só tiro Porra Aqui dois papos Não se cria E nem faz Acredito em Deus Faço ele de escudo Late mais Eu não te escuto Para o Marocínio Amarote Quase não dá pra te ver Tá rachando a cara Tá querendo aparecer E diz aí Eu sou covarde Já tô pronta Pro combate Tu fica calma E deixa de reclamar Vocês O meu sensor de piriguete Explodiu É Ouvir a safadinha O bola fala pra tu Eu te amava no tempo da escola Mas você não me dava atenção Pediu uma chance E aí, Mano Chino? Mas você só mente não Mas você só mente não Mas você só mente não Mas do tempo parei Fiz essa canção Vou marcar te ver E não E Vou Abandonar Essa é a lei do retorno E não adianta A chorar Vou marcar te ver E não E Vou Abandonar Essa é a lei do retorno E não Adianta E toma Na bachira Oi, ninguém vai ficar parado Liga o flash Por favor Ninguém vai ficar Isso é Badaíres Por favor Tira o celular do bolso Põe pro alto Ei, meu amor Faz o M E mandar o parisco Do OVS Tira o celular do bolso Põe pro alto E liga o flash Tudo que o DJ Manda o parisco E a Lorinha Agora sobe Uma morena Desce A ruivina Sobe A solteira Desce A casada Sobe A gostosa Desce Vai beber Sobe Agora desce Com o telefone ligado no flash Sobe e desce 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 E sobe e desce E sobe e desce 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 É de mãozinha Sobe Três Dois Três Dois Um Joga a mãozinha pra cima E doida Me doida Me doida Me doida Me doido Eu vou pra ousadia Eu vou pra cachorrar Eu quero ouvir o quê? Hoje eu quero trair A minha namorada Vai menina de jeito Hoje eu quero putaria Que eu briguei com a namorada Vem pra cá safada Vem pra cá danada Vem pra, vem pra cá safada Tá mil graus Vem pra cá danada Vem pra, vem pra cá safada Vem pra cá danada Briguei com a namorada E não quero nem saber E hoje eu vou beber E hoje eu vou beber Vou foder Vou esmarrar Eu vou foder Hoje eu vou foder E hoje Eu vou foder Hoje eu vou foder Joga, joga Quem tá casado Fica em casa E os solteiros comemoram E dá-lhe sal pra quem namora É sal pra quem namora Me desculpa pai Me desculpa mãe Hoje eu vou salar pro chefe Da cintura ignorante Me desculpa pai Me desculpa mãe Hoje eu vou salar pro chefe Da cintura ignorante Quando eu sentei Pela primeira vez Confesso me apaixonei Confesso me apaixonei Quando eu conheci o paz Fui logo pro setor Veio a DJ Maiara E de jeito me pegou E de jeito me pegou E de jeito me pegou Então para não amor E de jeito me pegou Já não é bonita Aí quando me vê Vira o olho Vira o olho Vira o olho Ela já não é bonita Quando ela te olha Ela vira o olho Vira o olho Só porque tu é bonita E ela é feia Tá possuída a cadela Tá possuída a cadela Tá possuída a cadela Encontrei em seu olhar Quando te conheci Maiara Sei que não valorecei Barreto Parece que é de cor E eu contigo Sobre o rei Se for comparar O tanto que te quero Se recorde de vinte no passado Hoje eu me provo com o cara E ela canta Quero dizer que te amo Oh, 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 oh Meu amor me perdoe Essa é desquiada Toma na batida e gira tudo Estou pensando em ti Mas você não está aqui Aqui Me dá mais uma chance Meu amor Volte pra mim Agora Faça o que preciso for Eu te peço por favor Me diga onde você está E mostra que eu volte Diz aí Estou no som da galera Onde te conheci Esperando por você Curtindo o novo Vem sem mim Hoje eu sou O resultado Do seu desprezo Do seu descaso Isso faz Me sentir Como um beijo A flor Procurando flor Será Que errei Em ter te amado Em ter me entregado Te amei Mas você Bora Alice Canta pra mim Que nunca Que nunca chorou Ela liga e chama quem Maiara Sei Fala aí Só não precisa falar Eu te amo Quando a gente estava junto Você só vacilava E agora amor E agora tá ligando Essa hora pra dizer Aponta pro teu ex Giz Amava porra nenhuma Deixa de onda Para com isso Não vai me enganar Amava porra nenhuma Pode falar Tu só lembra de mim Quando tu quer Amava porra nenhuma Deixa de onda Para com isso Não vai me enganar Amava porra nenhuma Pode falar Tu só lembra de mim Quando tu quer Amava porra nenhuma Já tá na hora De colocar o bagulho Pra endoidar Minha DJ E aí E aí E aí Te prepara Pra sentir algo Diferente A DJ mais foda É a Mayara Barreto É a Mayara Barreto E aí Mayara Tudo certo? Tudo ok Então prepara o colete Que lá vem bala O rock sem fim Começa agora Mayara Barreto Torre de comando Para a DJ Mayara Barreto Tudo pronto Tudo pronto Tudo pronto Tá tudo pronto Tudo pronto Falou Elane Falou Inês Tudo pronto Prepara tudo Tudo pronto Iniciando o protocolo Rock sem fim Iniciando o protocolo Rock sem fim Iniciando o protocolo Rock sem fim Protocolo rock sem fim Iniciando em 5 4 3 2 1 Atenção DJ Mayara Barreto Apresente-se ao comando E reinicie o sistema E reinicie o sistema E reinicie o sistema Reniciando o sistema Em Alteiro Amor Tema A Mayara chegou com tudo Doida pra botar pressão A Mayara chegou com tudo Doida pra botar pressão Quem é do leão Quem é do papão Joga a mãozinha pra cima E bate na palma da mão E bate na palma da mão Joga a mãozinha pra cima E bate na palma da mão 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 O bagulho doidão Toma, 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 toma Espremece Balançou E na base Ai, minha de jeito No bastidão No bastidão Olha o Batman, olha o Super Mario Olha o Batman, olha o Super Mario Para novinha Tem viadinho, ensina essa dancinha Tem viadinho, ensina essa dancinha Vai no caqueado da pantera cor de rosa Vai no caqueado da pantera cor de rosa Faz o caqueado da pantera cor de rosa É bastidão Vai fazendo caqueado, caqueado, caqueado no zinga Joga essa mãozinha lá em cima e dá ali sal Sal, 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 sal Joga pra cima Bora pro estibu Três, dois, um Vai fogo Um gau, um gau, um gau, um gau, um gau Um gau, um gau, um gau, um gau Um gau, um gau, um gau Um gau, um gau, um gau Aí, sem net, MC Esse é o DJ Paulinho Olha o que ela falou e ela falou e ela falou Ei, Glaucio Ela falou que fudeu Que fudeu Sabe essa música É pra você É pra você DJ o DJ Paulinho Já faz um tempo que eu queria te dizer Desamor Não tem você Irão dizer que ligo pra viver Isso é rock sem fim Que não venceu meu estado de apaixonado Será que eu faço e lembro Daquele dia que eu me DJ Glaucio promove Esse é o nome da emoção E lembra Mas o vizinho existe e escuta E ela canta o seguinte Não me fudeu Sabe essa música Lembra você Lembra você Eu e você Olha o pitbull na pista Olha o pitbull na pista Olha o pitbull Olha o pitbull na pista E o badido tá doitão E o badido tá doitão E o bagulho vai doidando Vai doidando Vai doidando Namora não pode Como assim não pode Bandido não namora Bandido só vive em rock E aí Daniel Como assim não Fala pra mim amor DJ o diabo porra Viciado nessa porra De fazer o caqueado Viciado nessa porra De fazer o caqueado E a Mayara vai tocar O rock desguiado O DJ vai tocar O cabelo desquiado Sai da frente Não tem o que eu tô fazendo Caqueado Sai da frente Não tem o que eu tô fazendo Caqueado E vai fazendo Caqueado 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 Quem tem amiga Sapatão Dá um grito aí Quem tem amigo Veado Faz barulho É o rock sem fim É uma loucura É uma loucura A Mayara Barreto É uma loucura E quando ela tá tocando Chama que ela vem aí A Mayara tá tocando E as bandida vem de longe A Mayara tá tocando E as bandida vem de longe Tão batendo palmas Só não vou dizer por onde Tão batendo palmas Só não vou dizer por onde Três, dois, um Três, dois, um Vai, 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 vai Me doido Olha o pitbull Se brigar Os pitbulls vão pegar Se brigar Os pitbulls vão pegar Bora pit pegar Pega pit pegar Bora pit pegar Pega pitbulls Os pitbulls já tão mil graus Joga a mão e dali sal Os pitbulls já tão mil graus Joga a mão e dali sal Se quiser trocar Nós toca Se quiser bater de frente Nós é pitbulls Eu quero ver se tem valente Se quiser trocar Nós toca Se quiser bater de frente Nós é pitbulls É pitbulls Toma na batida Que o bagulho tá doidão Toma na batida Vai minha DJ Vai no caquilhado já Quando você pediu pra terminar Eu falei até que enfim Menti dedo no olho pra chorar E por dentro querendo rir Aí foi o suficiente pra inventar E eu sofri feito maluco por você E na madruga não parava de ligar Fala a verdade Canta assim ó E atender a melhor sensação Que eu já senti Toma Foi ver que nem doeu Eu te esqueci Diz aí Eu tô bebendo é porque eu tô feliz Cê tá feliz Tô feliz porque acabou os gols E aproveitando que eu tô solteiro Eu vou deixar primeiro e perguntar Não me depor E deixa na batida e toca assim ó Parecia a tempestade Tanto raio que brotou Parecia a tempestade Tanto raio que brotou Toca com carinho Toca com amor Toca com carinho E toma toma com amor Toma, Toma Vai Toma, Toma, Toma E aí Alessandra Pelo amor de Deus É o rock doido, bora ver Suquinho de maracujá Robson Maca de novo Não para não, não para não, vai Chama a mamãe Agora, já Joga, mãozinha, pra cima Me doida, joga, mãozinha, pra cima E aí Alessandra O rock é sem fim É o caqueado do amanhecido É o caqueado do amanhecido vai fazendo caqueado Do amanhecido vai fazendo caqueado Do amanhecido É dia de rock, é dia virado É dia bebendo e fazendo caqueado Esse é o DJ Paulinho Vai rolar a pólvora na chave no cartão Vai rolar a pólvora na chave no cartão O Vitote vai pra cima O rock não para não Ele vai pra cima O rock não para não Esse é teu momento Esse é teu momento Esse é teu momento O ombrinho vai subindo O ombrinho vai descendo O ombrinho vai descendo E hoje domingo Vamos lá no xarel em Cuaraci Saindo do xarel Vamos rumo ao barreiro Ponte da Mirandina O rock vai ser sem fim no post Prepara a tropa do Chico, bebê É o caqueado do amanhecido É o caqueado Do amanhecido vai fazendo caqueado Do amanhecido vai fazendo caqueado E não ginga mais Eu vou pra ousadia Eu vou pra caçorrada Porque, porque Hoje eu quero sair A minha namorada Que se foda a minha ex Que se foda a minha ex Se te trato com uma maconha Eu vou falar pra vocês De uma amnésia Esqueci que eu tinha uma ex 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 Eu quero que a minha ex Vai pra puta Que baril Sabe por quê? Se eu te pegar Você vai ver De madrinha é o caralho A porrada Tô bala, amor Se eu te pegar Vou ter pra cachorrada Vou ter pra putaria Vou ter pra cachorrada Vou ter pra putaria Vai que tá Tira a piranha do Eliva Vai que tá Tira a piranha do Eliva Vai que tá Tira a piranha do Eliva Você me perder Sal, 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 sal O meu amor em mim Sal, sal, sal O meu amor Só os caras doidos Joga pra cima Que o bagulho endoidou Joga pra cima O bagulho endoidou Toma a revoada Toma a revoada Toma a revoada Toma a revoada Dando digital Vivo o vagabundo Dança Dando digital Alô Maurício Tira a piranha do Eliva Ai, minha DG Mayara Barreto tá tocando A rainha do caqueado 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 Estou para, bebê Aula de caqueado Aula de caqueado Aula de caqueado Aula ché Mayara Barreto tá tocando Tu não vai ficar parado Mayara Barreto tá tocando Tu não vai ficar parado Vai tacar, vai pra lá Fala aí, Vitória Aulas, minha DJ Acaba, o sapinho tá meu carro Os caras do que eu tô meu carro O sapinho tá meu carro Chama! Tô meu carro Bora Mayara Barreto E toca pra caralho Vai tocando Vai tocando Toca vai beber Mostra que é brava Toca faz o caqueado Mostra que é brava Toca faz o caqueado E toca e faz o caqueado E toca e faz o caqueado Mostra que é brava Toca faz o caqueado DJ Henrique de peões Pegou a moto E deu a puta na garupa E vai, vai Ela não quer saber se nem iota Ou se que se entra Só que é brau Brau, 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 brau Ela tá afim Brau, brau, brau Gira, brau, brau Não abra sua boca pra falar de mim Pensando que vai falar por aí Baixa a bola, pende a mar O mano Tá se achando Tá se achando Só porque me levou Vai Na boca pra fora Falou que me ama Durmo bem Eu não quero mais Por favor, me deixe em paz Isso é que pode fazer comigo Que faz com as outras Eu não sou tão boba Cale sua boca e saia daqui Amanhã você vai ver que Eu te usei, te iludi Te enganei, o pior Do jeito que você fez Eu não gostei Toma lá, mas gira É pra eu girar Gira no talento Agora, já Tá faltando Sentimento E se já não rala muito tempo Não rala muito tempo Não rala muito tempo Na boca não fala mal Ai caralho, vai Arapa rico chegou Ai caralho, vai Arapa rico chegou E bora pitbull Pega essa coisa Pega pitbull Pega pitbull Pega pitbull Pega pitbull Maurício Maurício Vitotti me contou Agora a pouco Eu tô gostando De uma prostituta Ela é linda Ela é pura Ai bebê Que saudade da minha ex Que saudade da minha ex Então ela não tem caô É todo dia e toda hora Que saudade da minha ex Acabei que eu não tenho ex Só atual E toma lá, mas gira pra girar Pra girar Palhaço, né Na cortição Estourei logo o chandon Edneiro tá na mão E ela quis se divertir Mas que absurdo Ela de vestido curto Não existe Eu tenho surto O que essa gata viu em mim Bala de prada O som de abaixo e tuba Givanhoz e DJ Anderson Vou comandar o show Sobe na nave Com o corpinho bem suave Vem que nós curtindo o baile É as balete que comanda aqui Sou linda, menina Sou da palete no clima Linda, sensual, do jeito Que o moleque vira Vai no palcinho Vai no palcinho Puxa, idade Agora, Vitória Puxa o mano de 10 Joga a mão Joga a mão Joga a mão Vitória Edilson Vamos lá Vamos ensinar A onda é nova Muito, muito nova A onda é nova Joga a jogar tudo E vai É só putaria É só putaria É só putaria Vai na putaria Ela quer dar pra mandeiro 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 Mas ela quer os envolvendo Ela quer dar pra mandeiro Ela quer os negociais Ela quer os negociais E vai jogando na batida Vai jogando Quando ele tá tocando Olha o que a galera fala E quando ela tá tocando Olha o que a galera fala Ele é foda 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 Eu quero ver Joga sua mãozinha lá em cima Sal, sal e dali sal Sal e dali sal, sal Tu já cansou, mano? Tu tem certeza? Hoje o rock não tem fim no Badaírez Se for madrinho, eu me amarro Eu pedi que eu passo mal Acredito, eu passo mal Se for gordinho, eu me amarro Eu pedi que eu passo mal Acredito, eu passo mal Se for madrinho, eu me amarro Eu pedi que eu passo mal Acredito, eu passo mal Acredito, eu passo mal Se for madrinho, eu me amarro Eu pedi que eu passo mal Acredito, eu passo mal Tu sabe o que ela quer daqui a pouquinho Pegar de ladrão 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 Chinada Aí lovinha Aí lovinha Eu sou safadinho Te jogo na parede e te empurro Empurra Teltor Ele é bravo, ele é pifa, ele é negra e criminosa Eu disse eronrar mas ogradinho Ela vai pra frente, ela toma na soma Ela vai pra caica Ela vai pra frente, ela toma na soma Ela vai pra caica É isso, amor! Eu tô com a Malhara Barreto, ela representa as DJs Mulheres do Pará, tem que respeitar, bebê! E aí, bebê? Coloca o teu colete, meu mano! As marcantes vão começar! Ainda não descobri porque me abandonou Virei, Baiana! Em torno só de você, meu mundo sempre girou E me fazia tão bem Sentiu no seu coração Pensando tanta emoção Em mim Aqui, agora! Baiana! Ainda não entendi o que fez você partir O amor que havia em você, eu pensei que fosse pra mim Com preço alto eu paguei Todas lágrimas derramei Ainda sofro demais por amar É a sequência da sede, amor! Não irei suportar Pela vida passar Sem ter você Se eu amanhecer É a música da Jaque e da Glaze Eu vou chorar, vou sofrer Ela diz Cadê você? 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 Estamos no bar da Iren Você? Você? Eu vou revelar um segredo Que eu não contei pra ninguém Mas vou contar pra você Se prometer Não espalhar DJ Maiara Marreto A DJ do rock sem fim É a Maiara Marreto Boa! O da bolsa Irmão Marca do Velody Dá até vontade de tomar uma Água Eu acordo pensando em te falar Alguma coisa que passar a lembrar De mundo que vivemos por amar Nas vezes que fugimos sem pensar Agindo por o rosto da baixa DJ Jonas Seguindo a você meio do coração Da família Twister Live Da Brasília Que joteiro Tá comigo Você não sai da minha memória Mesmo assim não tem mais volta Me trocou por um alguém Atração só de momento Minha vida dediquei A esse amor que não valeu Mesmo assim eu te guardei Nas lembranças que me dei DJ Maiara Tu vai cantar pra ela Mais ou menos assim Ela somente se engana Mas você brincou comigo com o que eu sonhava Eu te dava tudo e não me dava nada Diz que tu é casada com ela Mas por trás Agora sim Tem mais cinco namoradas Acontece sempre Você mentia na minha casa Só em filme Eu tava tão apaixonada Que não enxergava Tudo era mentira Era uma farsa Minha gêmea Era uma farsa Só metade Eu dizia te amo Você dizia eu quero Construir contigo A vida inteira Prometo te amar As meninas do Maurício Canta pra ele agora O que me falava E ainda estou te amando Mas é uma torre de papel Né bebê? O Vitócio falou E Mayara Barreto Soca aquela que não deu Vai Mayara Barreto Soca pra quem não deu Eu te juro não deu Você me enganou Me deixou trechir E uma de trinta não deu O problema é esse Só uma nunca dá E a de trinta a vitória Já foi só Acabou Manda risca Manda risca Não acabou não Toca aquela Agora Vem, bebê Vem, bebê Meu amor Vou encontrar você Com meu início Com esse som Vou mostrar também Que eu te amo Acion Vai resistir Quando você ouve De gentil Só tocar A coroa eletrônica Não te leva E mostrar Ai amor Ai amor Bonsalim Bonsalim Faz o seguinte agora Olha dentro dos olhos dela E canta Olhe nos meus olhos Aladrão Veja que você está Aqui Agora Como o ar que me envolve Preciso de você Só uma fumaça, Elane O que você quer Quero me fumar Passo comigo Pelo amor de Deus Vamos estar ouvindo Aquela voz A voz do coração Me diga onde estáis Me dê ao menos um sinal Lute pelo nosso amor Volte para me amar Estou aqui Do rock sem fim Bebê Me conta essa história aí Foi lindo demais o nosso amor Mas você sumiu Mas você sumiu Me abandonou Não deu valor Maiara Em meu coração Que só te quer E sente falta de você Não faz assim Volte pra mim E eu Sou louco por você Está fria a madrugada Fico a te esperar Que nada Sonho acordado Pensando O nosso rock não tem fim A Jaque É a Jaque, amor Eu sei o que eu quero Te amar de novo Aqui Agora Quem toca Maiara Em meus sonhos Só vejo você Esqueça tudo Esquece tudo A mãe da ONG A mãe da ONG Por que Te ver tão longe Dói demais Não faz assim Te amar me faz tão bem Eu te quero Só pra mim Vou gritar pro mundo Tudo que sinto por você E faço essa canção Pra você, meu bem Querê Eu me lembro de tudo Que vivemos Todo aquele nosso Grande amor Nossa história não Pode acabar Volta logo, baby Venham 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 Essa não DJ Te confesso É mágica e emoção Nossos olhos Denunciam o coração Trave com fé Embaradão E meu rosto Até perto Olha a vitória Depressão pós-rock Mas eu não tô vacinada Só te peço A rainha do rock Sem fim Cuidando meu sentimento Eu tive medo De me apaixonar De repente aconteceu E algo me diz Olha pra LG Eu sei que eu sempre Eu sei que eu sempre sonhei Eu sei que eu sempre esperei Sem querer Te encontrei O momento que eu mais precisei Eu me proíbo de te esquecer Eu não posso jamais te perder Sem você Eu não sei Se eu vou suportar Eu preciso viver Esse amor Esse amor Esse amor Esse amor Esse amor Esse amor Tu tá mentindo, bebê Maiar Eu me apaixonei O que que ela é? A moleca doida energizada E você e eu A rainha do rock sem fim É a brisa do mar Minha não sei tão bem O sol aqueceu Entreguei a você Volando na areia Como eu sonhei Sempre te amarei É amor pra toda vida Você me faz feliz Nunca me senti assim Meu coração Explode Explodindo Paixão Você Sempre te amarei É pra viajar E eu tenho Esse CD aqui A Iris Vai botar no 12 Hoje reacendi A chama Aqui no meu coração Saí sozinha Pelas ruas Pra lembrar Do que passou Ouvindo aquela música Que fala De amor Que fala 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 De amor Quero ter de novo Teus beijos Me aperta o desejo Sei que você sabe Fingir que não sabe E eu não 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 Encho da terra Sei que as palavras Se perderam ao vento Maiara E tantas vezes que mentias Foi difícil Tu creres em mim Aqui Agora E eu não 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 Pois partirei A primeira pedra Essa noite Quem nunca mentiu Por amor Barreto Por uma noite De aventura Tão pouco tempo Que durou Não ve Que por dentro Me consome Tanto amor Que me cae No morro Sin o médico Alefe E eu não E eu não E eu não E eu não 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 Do talentinho Bem gostosinho Vai ficar um CDzão Pra galera curtir Eu sei dormir Sem ter você Só eu sei Como é grande A sua falta Sempre te amei Agora eu sei Agora Todos meus pensamentos Eu sei o que vou fazer Não quero passar É se eu te aperto O peito e confundir Eu sem você Eu sem você Não sou ninguém Todos meus pensamentos Eu sei o que vou fazer Meu amor É nem um espírito Minimagem está só Só filho de amor Não dá mais pra viver É grande a minha dor Dizer que eu não Dizer que eu amo você Não posso perder Quem eu mais amei Ficar no jeito E você Não sei Oh, 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 o, oh, o, 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 o Manda zero 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 finan Herda ou não vem a fazer Difícil não chorar Quando vejo nossas vozes No meu celular Não é fácil apagar as lembranças Eu só penso em nós Por favor, me desligue agora Preciso ouvir sua voz Estou só Vem me ver Maiara Barreto, bebê Querendo seus beijos Só depende de você Não depende de mim Te perdoa Porque eu te amo E não vivo sem você Amor Eu te amo Eu te amo Uma atrás da outra, bebê Me liga e diz Me liga e diz Quem ainda me ama Não aguento mais Tanta solidão Quando se foi Levou a minha paz Que não volta atrás O meu amor Me liga e diz Quem ainda me ama Não aguento mais Tanta solidão Vai O meu amor O meu amor Como no filme Me desprestarei Pelo caro que deu pra mim Como no jogo Tudo acabou Mas que eu que tenho DJ Maiara Barreto A DJ do rock sem fim É muita onda, mano E a Maiara vai tocando Hoje aqui no Badaíris Maiara e Glauci Glauci e Maiara O DVD de hoje É com a sua foto O tempo que o nosso amor Era o seu foco Não dá pra acreditar Que me amou Que se doou Injusta essa decisão De me tirar Do seu coração Não vou ver nada Nós dois Não sou E Alisson Chega aí Alisson Juro que não foi minha intenção Se eu te machucuei Vai sem querer Mas tudo que eu quero é você Hoje eu quero só você Hoje É a Maiara Barreto Bora Do que adianta eu te amo Se a noite me deixa só E vai dormir nos braços dela E eu chorando ao travesseiro Sei se isso é um falso amor Se acostumei com a dor Já tentei mas não te esqueço Então te peço Então Quando fizer amor com ela E fechar os olhos Faz um favor pra mim Eu quero que pense em mim Já pensou Promete e pensa A liga dessa doida aí Quando beijar a boca dele Me deixar e pensar lindos Pensa em mim Por favor pensa em mim Promete e pensa Como vou te esquecer Tudo me lembra você Vai Amor Maiara Fecha os olhos e lembra Ainda escuto sua voz Sussurra Sussurra Que é só meu Um amor tão puro Vivemos Será Que se perder A mãe A mãe da honra Meu respira Meu respiro é você Amor do meu amanhecer Te amo DJ DJ Mayara DJ Mayara DJ Mayara DJ Mayara É marcante DJ Amor Quando te conheci Senti algo diferente Primeiro beijo Beijinho Aquele beijinho Esfaça Em teus braços Adormeci Foi onde eu me perdi Me entreguei Sem pensar O meu erro foi te amar Você se foi E não pensou Em nosso amor Não deu valor A noite tão suave Fez um dia amanhecer E eu sei Você me diz Onde está Pra voltar Menina Menina Confesso que eu preciso Te voltar É a Mayara Barreto Boa! Lembra! Por isso eu gosto de você Fiquei longe Distante Pensando em você Procurei um novo amor Eu gosto do teu sabor O meu fui burra Um doce Seu toque Eu quero outra vez Escuta Volte E eu Eu amo você Chuva cai O vento traz Lembranças de você A noite cai A dor aumenta mais Aqui Agora Me enganei Com esse homem Tente perdoar Estou sofrendo Meu amor Ela fala assim pra mim Agora Eu adoro ouvir a tua voz Ficar perto de você Essa distância Quero matar Estou ficando louca Ainda te espero aqui Amor não esqueça de mim É o amor de me virar Ficando eu fico louca Louca Ficando eu fico louca Louca Outra cama Calma Pensando em nós dois Nós Calma eu fico louca Louca Calma eu fico louca Louca Outra cama Calma Pensando em nós dois Nós dois Nós dois Nós dois Na frente da escola Você me dava bola E eu ficava bobinha Foi meu primeiro beijo Foi meu desejo Foi você quem me ensinou Nas aulas de inglês Eu só queria dizer A palavra I love you Maiara E na língua do pé Eu aprendi a dizer E eu perdi Pé, apremou E faço tudo isso Que é pra você notar E Me lembra do primeiro Você foi meu primeiro amor Você foi meu primeiro amor É pra viajar agora Se eu fosse um garoto Eu faria diferente Eu não te tratava assim Eu não te magoava assim Não me deixava só aqui Chegaria mais cedo No noite e madrugada Não te trairia Não faria nada Que te magoasse assim Eu cuidaria mais de mim Não sairia tanto Só com meus amigos O cara que deixa a mulher em casa Pra curtir com os amigos Merece muito Ser curno mesmo Mas você é um garoto Eu tenho que Eu fico pra você crescer Pare e pense um pouco Pense mais em mim Porque se eu fosse um garoto Eu não te tratava assim Vem minha princesa Essa Alice dá valor Olha que comando una Bora Alice Marício Uma de vinte e cinco Nada faz sentido Só era dar um toque Me avisar Eu tava chateada assim Mas sem saber Tô nem aí Tô nem aí Tô bem Esquece Isso passa Sexta-feira à noite Temperada Se tu mexe Eu voltava ao passado Ô minha gente Nunca Ao contrário Voltava aquele dia Eu te deixaria Mas eu não posso apagar O que aconteceu E esse sentimento Que a gente viveu Eu nunca te ouviria Me dizer adeus Se não foi amor Agora por que não voltou Olha no meu olho E se acabou Segure suas lágrimas Se não foi amor Agora por que não voltou Olha no meu olho E se acabou Segure suas lágrimas Alô paixão Alice paixão É o nome da emoção Ela é Ela é A moleca doida Energizada Vai paixão Vai paixão Volta Aqui Agora Eu tenho saudades de ti Só quero que me diga E jogue por favor Do jeito que a Glauce dá valor Como ela diz Marcante é vida Beba Beba Onde eu sou O resultado Do seu desprezo Do seu descaso Isso faz Me sentir Como um beca-flor Procurando flores Te amarei Se você quiser perguntar Te amaria outra vez Pra você nunca duvidar Te amaria outra vez Com um fogo no teu olhar DJ Baiana Baeto Te amaria outra vez Se visse você partir Te amaria outra vez Se eu tivesse que te buscar É só não, Jaque Te amaria outra vez Te ouviria outra vez Te escreveria outra vez Manda as cartas de uma eterna namorada Te ligaria outra vez Pelo amor de Deus, cara Atende Pra conversar durante o da madrugada E pra detonar o som tem ela Maiara Barreto, bebê Já tá na agulha Baby, você não vai Atender os meus desejos agora Se eu te magoei Faça e leite Peço, por favor, não vá Tem que falar paixão A Jaque é a Jaque, minha DJ Não pode faltar a música dela De jeito nenhum Canta, Jaque Chega de ser envolvido Cando o seu olhar Que sabe muito onde tiver Eu te confesso que sinto atração por alguém Mas só você é o meu bem Assim não dá, mano Como pode querer outro alguém Foi só uma aventura Deixar-te de outro te tocar Foi só um beijinho Foi só um beijinho Eu não queria te ferir O pior jeito eu descobri E aquele sentimento 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 Você pisou Sentimento 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 Eu sou o amor Sentimento É de você que eu preciso Sentimento Você não pensou Sentimento Eu vou perder Sentimento Jogados ao dedo DJ Maiara Barreto A DJ do Rock Sem Fim Beijo Maiara Não olhe para trás Então cita, amor Cita Nossa música Toca Vida Ouvida Essa eu fiz para você Com esse jeito de menina Pra mim ela sempre é Você é a mais bonita Yes Eu não tenho segredo Você é o presente de Deus É tão puro que eu sinto Nunca, jamais Eu não vou te deixar Sozinha Canta, amor 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 Eu só quero te dizer Que eu te amo Se você é a minha vida Eu vou ser amor Eu não vim aqui Aqui agora Pra voltar Do seu lado Do seu lado É o meu lugar Meu presente Meu raio de sol Eu amo você E na segunda-feira Ela chega em casa E fala assim Pra mulher dela Se eu bebi Só por causa de você Posso jurar Se eu chorei Deu vontade de chorar Só a parte das marcantes Pensando que ainda sou Toda vez Aqui Se alguém falou Que andei mostrando Seu retrato Seu conversa Deixa logo marcado A vida quer se ver Não me interessa De seguro Eu nem lembro de você Tu não aguenta Mas fala pra ela Chegue a sua estrada Uma mulher pode amar muito Eu já te esqueci Mas quando o amor dela Acaba, mano Quando o amor acaba É muita onda O coração sabe o caminho Pra seguir Bebe ser outra pessoa A única desaparecida Bebe ser o meu querendo Mais o que? Mais o que, bebê? Mais um pouco diferente Se ela fosse eu Você também assumiria Que não me esquecer E hoje, amor? Hoje é o dia da mentira Eu brinquei e você caiu Na verdade Até me veia Vou morrer chamando o teu nome Vou morrer tentando apagar Maiara Tendo o meu coração O que vivemos não morreu no instante Tudo o que vivemos foi real Sei que tudo aquilo foi real Yeah Detonando as melhores pra você DJ Maiara DJ Maiara DJ Maiara Eu sou um, dois, três Maiara Britânia Agora DJ Maiara Apareceu Agora vai tocar Detonando as marcas Pra você se apaixonar Se alguma vez Te fiz sofrer Foi loucura na paixão Foi amor na compramão As suas estupidez Já não te deixa ver Você nasceu pra mim E eu? Eu preciso de você Não tem ninguém Vai conseguir Separar você de mim Porque eu vou Canta agora Quem será? Me diga quem será? Esse cara que te liga Antes de você deitar Quem será? Quem será? Me diga quem será? Diz pra ele do perigo Que ele corre Ao te procurar Esse é o teu momento Até o Pitbull fica emocionado Será que é Pit? Não faça isso Eu pensei Eu pensei Em encontrar Algum mais Só pra chamar Sua atenção Eu sei Já não há mais razão Pra solidão Pede ela em casamento Eu tô pedindo Eu tô pedindo a sua mão Assim Então case-se comigo Numa noite de luar Ou na manhã de um domingo A ver a mar Diga Diga sim pra mim Case-se comigo Na igreja e no papel Vestido branco Como quem no mar de mel Liga sim pra mim Já não há mais razão Seu amor Que eu pensei Em ser eterno E o que me resplorou Foi solidão e certeza Viaja, mano Se você também me amou Não sonhei Glaucio promou Marcante é vida, Glaucio Aqui Olha pra o Jack diz agora Eu amo Tu quer viajar? Tu quer lembrar? Curte marcante! Então toma! Queria falar desse amor Dessas aventuras Queria te dizer o quanto Sofro quando nós Desbrigamos amor Pensava que não poderia Viver um segundo Onde de você Queria te dizer o quanto Sofro só de pensar E te perder A voz de zero do meu lado Até o teu momento A todo momento Precisa adorar Me cuidar Todas as pessoas E te perder A voz de zero do meu lado Sem você Eu não sinto nada Nada Quem curte marcante De verdade Quem gosta Sabe essa e vai cantar Se eu puder Se te mostrar Uma canção Que eu escrevi Só pra você Maiara Pra você ligar o som Vem me ouvir Na rua de uma estação Não liga não Se a voz calar É que a emoção De te amar Me faz Te liga no som, mano Ouça a batida No meu coração No concorso da canção Ouça a melodia Do amor tocar Se a minha voz calar Quando uma cor de campo Anunciar A canção vai terminar Se você me olhar Com o olho de amor Olha a vez eu vou No concor O que é a voz calar O que é a voz calar E o meu coração bateu forte por ti Ao teu lado agora eu sou feliz Amor, louco amor Mas o destino agora me faz viver Sentir Quando foi embora não sabes como sofrer Sei que onde estiver está pensando em mim Minhas noites agora são frias sentir Porque se foi E agora passam os dias a esperar Com os versos que escrevi para um dia te falar Tudo passa quando eu lembro de nós dois a me andar DJ Jonas da Brasília Melio Jonas está aqui comigo com o Chino Badaíris E para detonar o som tem ela Maiara Barreto, bebê